Folha no ar, primeira edição. Quinta-feira, 18 de julho de 2024. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no ar. Estamos ao vivo pela Folha, em 98,3, aonde você estiver ouvindo a gente. Muito bom dia, bem-vindo. Também no Face, no YouTube, no Instagram. Esses, inclusive, vão depois para a memória, lá para o arquivo, você pode acessar a qualquer momento do dia. Outro também que você pode ouvir a todo instante é o podcast deste programa, após o fim aqui da edição. É colocado aí em todas as plataformas de tocadoras de podcast. E também, logo mais, reprise na plena TV. Sete horas e seis minutos em Campos. Muito bom dia. Campos amanheceu com o tempo parcialmente nublado. Ontem também ficou assim, um pouco nublado pela manhã, depois o sol apareceu, o tempo abriu e esquentou novamente. A previsão é de que agora tem sol e o tempo vai começando a clarear nesse início de manhã. A previsão de hoje é de tempo bom. Mais uma vez, com temperatura de novo, chegando aí a casa dos 30 graus de máxima e 16 de mínima. Agora faz 18 graus aqui no centro da cidade. Não tem previsão de chuva para hoje. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Edmundo Siqueira na bancada, temos o prazer de receber o Edmar Ptac, empresário, advogado e pré-candidato a prefeito de Campos pelo AGIR. Edmar, muito obrigado. Já já vou trazer o seu bom dia. Só um instante, por gentileza. Vamos falar aqui sobre vários temas, inclusive para poder direcionar os três blocos de entrevista. A gente traz aqui alguns temas de cabeça de cada bloco. A polarização da política de Campos entre os garotinhos e os Bacelar. Também da sua pré-candidatura a prefeito. E a perspectiva sua, a convenção no AGIR, que tem uma ida e vinda aí entre você e o Tiago no comando desse partido. Depois você também pode comentar sobre isso. E por fim, a montagem da nominata do partido. E uma projeção suas eleições 2024, 6 de outubro, que de hoje são exatos 80 dias. Confere aí, Aloysio. 80 dias exatos, redondos. 80 dias e 52 minutos. Ah, bom, os minutos aí... Boa. É, 52 minutos, porque são 7 horas e 8 minutos. Para o político, esse momento é aquele que dá o frio na barriga, né? Tudo ou nada. O que tinha que ser feito, foi feito. É, se bem que no Brasil ainda tem o boca de ouro. Ou não, é, tem, tem. Não deveria existir pela lei, né? Não, pois não tem boca de ouro. E aí? Não, pois não tem boca de ouro. A justiça eleitoral nunca comprovou a boca de ouro em Campos. Ah, a gente sabe que não é... O que não é provado, não existe. É, não pode jogar aqueles santinhos também, né? Nas proximidades dos... Das sessões eleitorais. Você chega no outro dia, aquilo tá um mar de santinho ali. Não tem como... De repente podia mudar essa lei. Essas coisas que eu acho que não definem uma eleição. Se bem que eu já vi muita gente catando santinho no chão para votar. Não tem eleitor que vai para a UNA e não sabe... Eu já vi... Eu já vi... Eu já vi... Projeção com o Edmar Pitaque, que é o nosso convidado hoje. Ele é empresário, advogado e pré-candidato a prefeito de Campos pelo AGI. E como é da linha editorial do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, todos os pré-candidatos até aqui foram ouvidos e serão ouvidos até amanhã. Fechando aí essa sequência com o Tiago Rangel. Então, todos que se colocam nessa condição de pré-candidato a prefeito foram mais uma vez em uma eleição, período que compete a tal calendário, foram ouvidos aqui no Folha Noir. E, consequentemente, também aí dentro das regras da lei eleitoral serão ouvidos depois das convenções aqueles que forem aprovados, que forem homologados nas suas convenções, que já tem aí umas datas já marcadas, outros já definiram. E essas convenções que começam essa semana, depois de amanhã, né? Hoje é dia 18, depois de amanhã é dia 20. Já o PT já faz no sábado. O AGI... Domingo. 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 E o último dia é dia 5, segunda. Dia 5, se pega. É segunda-feira. Parece que o de Vladimir também está aqui. Vou falar agora nas manchetes, já definiu também. É, eles estão antecipando porque depois da convenção já pode fazer o CNPJ, já pode rodar o material. Porque o tempo de campanha está mais curto agora, né? Isso, e a produção de material é complicada, né? Então, quanto mais rápido você fazer a convenção, você já homologa no TRE, o TRE já te... Já autoriza. Já dá o número dos candidatos e o CNPJ você já pode rodar o material. Muito bem. 7 horas 11 minutos. Então, rapidamente aqui nas manchetes do portal folhão.com.br, para a gente trazer essa entrevista de hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, é muito fácil você acessar resultados de exames, marcar atendimento domiciliar e outros serviços que o Laboratório Plínio Bacelar tem e oferece a você. Baixa, basta você acessar aí a sua lojinha de aplicativos, baixar o app Laboratório Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje do portal folhão.com.br, cirurgia é cancelada em campos por falta de sangue no Hemocentro. Jacir Alves Nunes teve a cirurgia cancelada por baixa no estoque. Familiares pedem doação para a unidade que fica no Hospital Ferreira Machado. Partido do Prefeito Vladimir PP vai realizar a convenção no dia 31. Esse já é mais no meado para o fim aí desse período, dessa janela de convenções. Evento será realizado na Câmara de Dirigentes Logista das 18h às 21h. TRN nega pedido feito pelo partido de Capute para remoção de vídeo de Danilo. Na gravação, o pré-candidato a prefeito, de oposição, faz críticas à gestão atual, como o programa de bolsas. Ainda no portal Folha 1, você confere, polícia ouve professor da escola de futebol onde menino morreu em São Francisco. Novo, que tem Buxaú como pré-candidato a prefeito de campos também, marca a convenção para o dia 23. Evento será realizado também, só esse, na Câmara de Campos, na Câmara de Vereadores, a partir de uma hora. Em 15 dias, três pessoas morreram em acidentes graves na RJ 216. Campos convoca 77 mediadores para educação especial inclusiva. Bispo emérito recebe alta para continuar atendimento na residência. Dom Roberto Guimarães, estava internado há 49 dias, que bom, né? Como Deus é bom e ele se recuperou e já está em sua residência. Se não me falha a memória, ele mora numa residência da Igreja do Saco, ali na pracinha do Saco. Agora, só me esqueci qual é o santo denominante daquela paróquia. Você falou São Francisco, mas o menino é São Fidelis. Ah, desculpa. Perdão. O menino que faleceu. Perdão, não, foi uma confusão minha aqui, então foi em São Fidelis. Porque eu vi o SF aqui, eu já mandei o São Francisco. Mas faltou, é, faltou o ir. Foi, não, foi fale a minha, perdão. Então, só porque às vezes não... Não, passa rápido, né? É um negócio insensível, né? A gente tem que ir. Não, e muito obrigado, Edmundo, e bem observado. E só, e claro, evidente, é uma criança, é um ser humano, independente da idade. Mas, sobretudo, pode também acontecer, a pessoa pensa, poxa, mais um caso? Então, muito obrigado por o pronto respaldo aí no socorro aqui ao conserto. Muito obrigado. E para fechar aqui, o homem é preso após agredir companheiro em campos. Parece manchete velha, mas essa, infelizmente, cada dia tem uma. Quatro prefeitáveis de campos já têm nomes para vice. Vladimir, Madeleine, Buxaú e Tiago anunciaram já as suas escolhas. E, negócio fechado, no Parque Tamandaré, receberá edifício e móveis vendidos. Tem cerca de 1.200 metros quadrados. São 7 horas e 15 minutos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, Edmar Pitaque, é empresário, é advogado e é pré-candidato a prefeito em campos pelo AGIR. Edmar, bom dia, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Folha Nova. Bom dia, Claudio. Obrigado aí pelo convite. E a Folha sempre fazendo essas rodadas de entrevista e não deixando ninguém de fora. Parabenizar aí ao Grupo Folha. É, eu acho que é o que a Luísa sempre fala aqui. É uma linha editorial nossa, é uma conduta minimamente correta para que se possa ter o direito real. E democracia é isso, se faz assim, ouvindo todos os lados. Nesse caso, tem mais de dois, né? Tem, são, são, acho que, eu não contei agora de cabeça, mas são 11 candidatos. Estão caindo, né? Hoje já são... A gente diminuiu, né? Já diminuiu, já. É, alguns já desistiram. Já desistiram. O Sérgio Mendes, que era pré-candidato, foi ouvido aqui. Apóstolo Luciano. O Apóstolo Luciano, que aí nem chegou a... Chegou a anunciar aqui ali como pré-candidato. Mas foi convidado pela gente? Foi. Foi convidado? Edmundo. Edmundo fez o convite, ele... Declinou do convite, porque estava... Declinou, só alegou que a equipe achou melhor, naquele momento, não dar entrevista. Enfim. E o outro que vocês comentaram... Magalzinho. Eu não vi nenhum... Magalzinho. Ele anunciou já... Magalzinho ainda não anunciou a renúncia, mas... É... A última vez que eu conversei com ele, ele estava muito... Propenso a... A desistir. É, mas eu conversei com o Magalzinho, essa pessoa está rolando, na verdade, há um mês já. Eu conversei com ele, ele confirmou pré-candidato... Vocês comentaram o organzinho ainda? Desculpa aí o... Enfim, ele confirmou pré-candidatura, mas parece que está meio em suspenso. Vamos ver na convenção, né? E parece que poderia ter também algum problema jurídico ali, por conta da chequinha. Ainda poderia ter. É o mesmo problema do garotinho, né? Sim. Lá para o Viverador do... Mas Magal não tem nada na parte penal. O Magal, na parte penal, ele foi absolvido. Ele tem só na parte cível. E Magal hoje, até onde eu sei, ele está plenamente elegível. Inclusive, se não se confirmar a candidatura dele a prefeito, ele vai vir a vereador. É, estava falando que se ele viesse prefeito, o filho viria a vereador, né? Isso, mas aí... É, vamos aguardar... Mas é aquilo que a gente falava, todos foram ouvidos, então... Nesse caso, são várias partes. E democracia se faz assim, é com espaço, com respeito e com essa linha de debate, de preferência, né? De qualidade e respeitando, acima de tudo, o decoro. Seu cara Edmundo Siqueira, bom dia, bem-vindo. Deixa eu terminar de cumprimentar a bancada aqui, para a gente abrir essa edição de hoje. Bom dia, bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Luísio, bom dia nosso convidado Edmar. Bom dia ao ouvinte, nos acompanha aí, vai nos ver depois nas plataformas aí da Folha FM. E é isso, é só reforçar aí a sua fala inicial da importância democrática de ouvir a todos, né? Ouvir o contraditório, que a Folha faz isso sempre e muito bem. Obrigado Edmundo, Aluísio Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo à nossa bancada sempre, prazer tê-lo conosco aqui. E hoje é quinta-feira também, como eu falei e repito nessa sequência, ouvindo mais um pré-candidato. Bom dia Luísio, bem-vindo. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Edmar, vou poder conversar um pouco nesses três próximos blocos. Bom dia Edmundo, que os assessores de Edmar estão aqui no estúdio. Bom dia sobretudo você ouvinte, que nos acompanha aí pelo streaming, nas redes sociais, nas plataformas, Facebook, Youtube, Instagram. Eu só queria fazer, antes de entrar na política, queria fazer um pequeno registro. Uma coisa que tem me incomodado particularmente, que o Brasil ainda é o país de futebol, né? Embora não tenha mais um ganho de europeu em jogo de eliminatório da Copa do Mundo desde a final de 2002, quando fui campeão. Eu nunca escondi, escrevendo, falando, o quanto eu sou fã do futebol de Lionel Messi. Acho que foi o maior jogador que eu vi no meu tempo de vida, né? Vi grande Maradona, vi Zico, vi Zidane, vi ele. Eu acho que ele chegou o mais alto possível. A Argentina fez o que nunca ninguém fez na história do futebol mundial. Foi bicampeã da Copa América e no meio foi campeão do mundo. Ninguém nunca fez isso. Acho muito difícil que alguém vai repetir nos próximos 100 anos essa façanha. Agora, os cantos racistas flagrados... Um jogador que eu gosto muito, que é o Enzo Fernandes, um jovem volante. Os cantos racistas e homofóbicos que eles fizeram cantando, se na torcida isso é muito ruim, por uma seleção da importância da Argentina na história do futebol, é pior ainda. E acho que falta a Lionel Messi, a grandeza de vir ao público pedir desculpas por isso. Acho que falta isso a ele. É aí que você se mostra líder. Acho que é uma coisa necessária a gente frisar. Mas da política, da geopolítica do futebol, Edmar, para esse jogo aí truncado, esse Argentina aí, o Uruguai aí das eleições, como é que você vê hoje a política de campos, antes de falar de pré-candidatura, executivo, legislativo, nessa polarização entre os garotinhos e os Bacelar? Já está na segunda geração, não é? É. Começou... Todos os dois são filhos de político, não é? São os cansa, embora o Bacelar nunca tenha chegado ao executivo municipal, não é? Mas hoje o Bacelar está, o Rodrigo, um grande líder, que conseguiu atingir a presidência da Alerje e está pensando em voos maiores. Tem ainda aí o julgamento que vai ocorrer no Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser, acredito que antes do final do ano, porque se for postergado para ano que vem, não tem eleição, só ocorre eleição se a cassação ocorrer esse ano, para ter novas eleições para governador. E eu acredito que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral deva ocorrer bem próximo das eleições. E, sim, famílias tradicionais, o seu Marco Bacelar já foi presidente da Câmara, um garotinho e a mãe, o prefeito, a Rosinha, ambos já foram governadores, ambos já foram prefeitos, e a gente aqui em Campos, a gente vive esse rodízio de famílias. Desde que garotinho iniciou a sua vida pública, ele vem dominando o cenário político de Campos, quer seja como candidato, quer seja como lançando um candidato, como foi com o doutor Arnaldo, que era um médico. Sérgio Mendes, antes. É, e Sérgio Mendes, que também era desconhecido da política, e assim continuou o protagonismo com o doutor Arnaldo lançando o Mokaibe, e veio esse revezamento de famílias. E até mesmo o Rafael, que quebrou um pouco esse ciclo, também filho... E filho de Sérgio Neto de Zezé? Filho, neto do saudoso Zezé Barbosa, que era um prefeito que governava Sem Reuters. E hoje não existe Campos Sem Reuters. Olha como as coisas mudam, não é? E Campos, a gente não pode falar que Campos, a época de Zezé Barbosa, se a gente fizer uma comparação, não teve muitos avanços para tantos bilhões de royalties, e só houve o inchaço da máquina, e hoje Campos não existe Sem Reuters. E Rockefeller tocou-se para a feitura de Campos, deixou legados aí como o Palácio da Cultura, que está lá abandonado, o que eu acho um ato criminoso. Os dois P.U. de urgência aí, que são mais procurados pela população de Campos, que é o P.U. da Saldanha Marim, o P.U. de Guaruz, foram obras do Rockefeller. Na época do Zezé Barbosa, a coleta de lixo era feita com carros próprios da Prefeitura. Naquela época o transporte funcionava, naquela época eu ia para o colégio, eu usava o transporte público, o transporte público funcionava, e nós viemos aí com muito dinheiro, e a cidade caminhou para trás. Você tem que dar, desculpe, eu não quero perguntar. Eu prefiro não falar a minha idade. Mas aí vai ficar difícil. Você tem mais de 50, não tem? Digamos que está perto dos 50. Então você vai ficar contemporâneo meu. Não tem problema falar de 52 anos de idade. Também tem que lembrar que eu também usei muito o transporte público. Eu ia, eu moro... Naquela época tinha a CTC, que era estadual, então era um pouco diferente. Tinha a CTC, a praça de ônibus era na Praça Quatro Jornadas, ônibus dos quatro ali, na Praça Quatro Jornadas ali. Tinha a CTC, eu estudava no Colégio Batista, eu morava em Guaruz, moro em Guaruz ainda. Eu sou mineiro, eu vim pra cá com um ano de idade. Meu pai veio pra cá tentar a vida. E eu vim pra cá com um ano de idade. Eu tenho mais três irmãos, todos três nascidos em Campos. Mas eu sou campista. Vivei minha vida toda aí. A Luizinha já entregou aí que eu estou beirando os 50. Então quase 50 anos aqui em Campos Goitacazes. E o transporte funcionava. Pegava transporte público, de si ali na beira Rio, na beira Rio. Ia caminhando ali pra Conselheiro José Fernandes. Estudei da segunda série até me formar em Técnico de Patologia Clínica no Colégio Batista. Depois fiz a Faculdade de Direito de Campos, que era a única, né? Hoje tem acho que cinco Faculdades de Direito de Campos. Apenas abriu o Campo Shopping. Foi o primeiro prédio de Campos com escada rolante. Se pegar voa, ele puxa uma coisa da roceira. Para aí o Campo Shopping na escada rolante. Aí depois começou o Dinho das Águas. Também era outra visita. Eu me lembro que em 92, quando eu cheguei de Itaúva também, eu já começava a fazer reportagem de reclamação da população com relação ao CDC. Você imagina hoje. Tinha reclamação. Como sempre tem? Como é o Estado? Tinha banco, tinha companhia de transporte. Era outra realidade. Tinha Banerj. Tinha Banerj. Banco. O Estado tinha banco. Ainda tem alguns Estados com banco. É, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda tem. E tem alguns Estados que tem. Eu não peguei o CTC não. Sou um pouco mais novo que a Luísa. Mas peguei o Conquistence. É um monte de vermelho. Edmar não quer falar a idade. Eu acho mais verdadeiro. É melhor. Mas me falar que não pegou o CDC. Rapaz, eu tenho 40. Não tenho problema falar melhor. Mas 40 pesou também. Pesou, pesou. Mas assim, bem mais novo que a Luísa. Brincadeiras à parte. Você foi convidado. Brincadeiras à parte. Só para fazer um registro da questão do esporte, rapidamente. Lembrar que o Mbappé e o Raí fizeram posicionamentos públicos fortes na questão da França. E ajudaram a conter o avanço de uma extrema direita. Lá da Europa. Então, assim, os esportistas também precisam, os grandes esportistas precisam se posicionar. É importante. Só para cumprimentar, eu não sou muito ligado à área de esporte, mas ontem à noite eu ouvi na Globo News, depois do pronunciamento do vice-presidente, o pré-candidato lá, já agora candidato, né? Da chapa do Trump. Aí falaram sobre esse episódio aí do time da seleção, comandado por Messi. E o secretário lá do esporte, né? cobrou um posicionamento, um pedido de desculpa do Leonel Messi. E a vice do Milley soltou um poste contra o secretário e, à noite, o Milley demitiu o secretário de esporte, o ministro do esporte lá, desautorizando ele e demitindo ele. E fortalecendo o clube. No cântico, a seleção da França é ofendida, que tem vários descendentes imigrantes, né? No golo, Kanté, Mbappé, são nomes africanos. E Kylian Mbappé, no golo, Kanté, Zinedine Zidane, é o nome árabe. E a seleção francesa cobrou, o que o Edmar está falando, cobrou uma posição da seleção argentina. É um pouco de hipocrisia também, né, Luiz? Enzo Fernandes pediu desculpas, porque foi ele que filmou. Mas eu acho que Messi, como líder, deveria seguir o exemplo. É, foi um gesto errado, mas é um pouco de hipocrisia. Porque de seleção europeu não tem nada de europeu ali, né? São africanos, descendentes africanos. Não há negro na Europa. No Brasil há negro, a Europa não há negro. Porque ali são tudo importados, né? São seleções importadas. Então, foi dito de uma maneira errada, mas a intenção foi dizer que a seleção francesa não é francesa. Que eles são... E a fala da vice-presidente é que não vai aceitar discurso de um país colonizador, como foi a França, contra a Argentina. E que a seleção da Argentina pode falar o que ela quiser. É, mas calma aí. Não é assim. Se você é cidadão de um país, não importa sua origem étnica. Você é cidadão, você paga imposto, você é cobrado pelas leis do país, é julgado por elas. Em casos de guerra, você vai à guerra. A Europa fez muitas guerras aí. Aliás, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram duas guerras europeias. Então, se a pessoa é cidadã de um país, não importa sua origem étnica. Ela é cidadã do país e merece respeito. Eu acho que... E migração na Europa para a África existe desde a... E aí já é outro... Isso é uma realidade. É uma realidade. E hoje, com o mundo globalizado, Maurício, não tem que se discutir mais essas questões de... A Europa, a Ásia, a África estão muito próximos e esse intercâmbio, essa nacionalização, isso existe. Agora, também levantar uma celeuma, um bocado de um cântico, eu acho que estrapola. É valorizar o que não era para ser valorizado. Eu acho que esse cântico não era nem para ser divulgado. Não era nem para ser trazido à mídia, mas eles pegam uma gota d'água e se transformam em uma tempestade. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que foi um cântico infeliz? Sim, foi. Mas brincadeira de coisas que a gente sabe que acontecem nos vestiários. Só que ali extrapolou os vestiários. Acabou. Para finalizar, só essa questão, em relação à África, tem uma certa contribuição para a terra, a espécie humana, o Homo sapiens, nação na África, nós. Mas, enfim, vamos voltar da África. Voltar para o nosso canavial. Canavial. Mas só que eu não posso deixar de falar. A brincadeira que você citou, os judeus começaram brincando com eles. Mas a gente hoje já vive em uma sociedade, o Edmundo, que não tem mais espaço para o Hitler. Não tem mais espaço para essas figuras. Então, por mais que falam aí de extrema-direita e não tem mais espaço, vocês viram lá na França, lá, que começou a extrema-direita e depois viram que a direita lá não era tão forte assim. Tomara. Mas, enfim, vamos voltar para o nosso canavial. Vamos voltar para a nossa terrinha. E também, complementando ali, por falar nos canaviais, eu também sou águapecuarista. Quando a minha família chegou aqui, ela veio para um outro ramo de atividade. Mas, quando eu assumi os negócios da minha família, eu tinha 17 anos, eu comecei a fazer faculdade de Direito. E o meu pai adoeceu, teve uma hepatite, eu tive que assumir os negócios da família. Meu sonho sempre foi seguir a carreira jurídica. Eu gosto do Direito, sou apaixonado pelo Direito, mas, infelizmente, eu tive que trancar. Depois retomei, finalizei a faculdade, mas tive que assumir. E uma coisa que eu fiz foi diversificar os negócios da família e entramos no campo da cana-de-açúcar. E lembrando da dependência dos royalties, o anterior aos royalties, nós tínhamos em campos 23 usinas. Nós chegávamos à moagem, esmagava 13 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Hoje, em campos, nós temos duas usinas. A usina Nova Canabrava, que está em recuperação judicial, e a usina Sapucaia, que é arrendada pela Coagro. E hoje, Boice, 2 milhões e alguma coisa, 2 milhões e meio, deve moer essa moagem. Olha a diferença, 13 milhões para 2 milhões e meio, 23 usinas. E, quando tem um saldo positivo de empregos, é decorrente da cana-de-açúcar, é decorrente do início da moagem. Então, mais uma coisa que deixou de existir. Outra coisa também, que era do anterior aos royalties, que os royalties também acabaram. O royalties foi uma maldição para campos. A bacia leiteira que campos tinha. Nós tínhamos a Cooper Leite. Nós tínhamos, já chegamos a ter aqui a Parmalat, a Selita. E hoje, nós não temos uma indústria que comercializa o leite. A bacia leiteira do norte do município tem que entregar o leite para o Espírito Santo, que é lá que tem. Vou para a serra aqui. Edmar, voltando ao tema aqui do programa, Edmundo. É, não, sim. Edmar, você está falando aí sobre royalties, né, em cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar trouxe políticos de nível nacional, né, porque era uma cidade produtora, colonial, enfim, muito importante para o império, Brasil, império e depois. E falou de royalties, falou em maldição de royalties, é um assunto mais complexo. Mas, politicamente, você vê esses dois grupos, por exemplo, os dois grupos que a gente está citando, o Bacelar e os Garotinhos. Eles têm sempre essa expectativa, essa propensão de ir para o Estado, né, de fazer uma participação estadual nesse cenário. Você acha que essa configuração campista relacionada à royalties, produção e importância nacional que o campus tem, acaba por produzir figuras que sempre vão se projetar para fora, né? Você acha que isso deve ser mais... a política deve se relacionar, se focar mais em uma questão local? Você acha que isso acontece? Como é que você vê essa questão? Edmundo, a política tem degraus. E, uma vez você estando na política, é óbvio que você quer subir degraus. Se você entra na política, Garotinho entrou, o primeiro cargo dele foi deputado estadual. E ele tentou a vereança, muita gente não sabe, Garotinho nunca foi vereador. Inclusive, eu tive uma vez participando de uma cerimônia que o homenageou ele lá em Belfort Rocha, na Câmara de Vereadores, e os vereadores o saudaram como vereador. E ele depois nem corrigiu. Mas muita gente não sabe. Garotinho nunca foi vereador. Foi mais votado em 22 para o PT, mas não foi elegendo, não se elegeu. Exatamente. Depois ele veio a deputado, ganhou. Depois do segundo ano, só foi deputado estadual por dois anos, já entrou como prefeito. Depois alçou o cargo de governador, já foi deputado federal. Mas falta ele, já tentou ser presidente, foi ali naquela terceiro colocado com 18 milhões de votos. Um pouco mais de 15. 15 milhões de votos. E isso aí é uma trajetória natural, Edmundo, do político colocar o nome dele à disposição, de acordo com a sua projeção. E aquela época de Garotinho, Garotinho com o melhor prefeito do Brasil, vai virar governador, e virou governador. E um fato inédito na história do Rio de Janeiro, eleger a esposa, primeiro cargo eletivo da Rosinha, foi governadora. E concorrendo com a vice-governadora, Gaiô de Benedita da Silva. E ele, Garotinho, não podendo se dedicar à campanha, porque ele estava viajando nacionalmente. E ali, Garotinho, perdeu uma grande oportunidade de chegar à presidência. Também com a perseguição da imprensa, que a gente fala que a imprensa, eu sempre defendo a imprensa livre. Eu tenho uma live e sinto essa preocupação dos políticos em não querer, como você comentou aí, em São João da Barra, a Caput recorreu lá ao TRE, para poder tirar uma intervenção da distribuição lá de bolsas. Ocorreu também isso, numa participação do professor Jefferson, que é o pré-candidato do PT, ele falando dos RPAs. Entraram para tentar tirar a entrevista do ar. Foi ele, Jubeiro. Eu sou juiz, entendeu que não. E eu também dei uma entrevista pautada nessa linha. Agora vamos fazer um comparativo aqui das duas famílias, Bacelar e Garotinho. São duas famílias que têm praticamente o mesmo tempero. Eu entrei ontem, Luiz, com uma representação provocando a justiça eleitoral de Campos, dizendo que as eleições de Campos estão viciadas, tal qual aconteceu com o CEPERG, tal qual aconteceu com a Chequim. Por quê? Porque hoje não sabemos o número de RPA. Ninguém sabe. E não sabemos desses RPAs quem trabalha e quem faz política, como era o caso da CEPERG. A maioria ali não trabalhava e está lá. O escândalo da CEPERG, inclusive agora, parece que o Instituto Fair Play vai ter que devolver dinheiro. E provavelmente, se o Brasil for um país que está querendo ir para outro patamar, essas pessoas que receberam indevidamente terem que devolver o dinheiro, ou ficaram, ah, eu não tenho mais o dinheiro. Então você vai ficar com o nome na dívida ativa. Você está devendo a União, o Estado, o município, quem quer que seja. E está acontecendo isso novamente em Campos. Estima-se que tenha 5 mil RPAs fantasma. Então eu pedi à justiça eleitoral que peça essa lista de RPA, nome, endereço, função e local que presta seu serviço. Que aí eu vou poder comprovar a minha denúncia. Então está aí provocada a justiça eleitoral porque o preito de Campos está viciado. Isso aí, todo mundo sabe, vereadores com 300, 400 indicações de... Como que um candidato a vereador vai concorrer com um candidato que tem 300 RPAs fazendo política? Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, todo mundo tem irmão, todo mundo tem vizinho. Então cria-se uma corrente e o cara já sai ali com 1.500 votos. É uma... está contaminada. A eleição de Campos está contaminada. Você está dizendo pela ação desses dois grupos? Dos dois grupos. O Rodrigo, quando foi para o governo do Rio de Janeiro, quando ele foi secretário de governo, ele era deputado estadual primeiro mandato, que foi... ele foi relator do processo de cassação do Itzson. Ele pegou ali o caso, ele friamente separou os dois, porque os dois eram um, o Castro e o Itzson. Era para ser os dois cassados, mas ele poupou o Castro, se uniu o Castro, se tornou secretário de governo, foi um dos idealizadores da CEPERG, e está aí, houve o julgamento no TRE, eles tiveram vitória, todos os juízes, todos os desembargadores reconheceram que houve a fraude, mas que a fraude não interferiu no resultado das eleições. Agora vamos ver como que o Tribunal Superior Eleitoral vai entender esse julgamento. O TRE, TSE, salvo... eu costumo ser advogado e sabe disso, salvo algo muito excepcional, a tendência do Tribunal Superior é manter, ainda mais se for de plenário, decisão de plenário, né? A tendência hoje é que confirme o resultado do TRE, salvo algo fora da curva. É, nós tivemos agora um caso recente, Aluísio, dos vereadores da cota de mulher, os partidos de cota de gênero, que não respeitaram. Aqui em Campos, os partidos... Desmonocráticos, desmonocráticos, desmonocráticos. Os partidos não reconheceram, no TRE não reconheceram, também uma decisão monocrática de uma ministra, em uma canetada, derrubou todos os três partidos. Mas eu queria botar aqui... Eu só acho essa amorosidade, só um parênteses. A participação do ouvinte, tem aqui Luiz Carlos Duarte Peçanha. Sim. Concordo com o Edmar, os royalties atrasaram a cidade, os políticos usaram os royalties para criar despesas e não investir em desenvolvimento. Tem aqui Luiz Carlos, ele também pergunta a você, Edmar, você acha que a dependência dos royalties tem a ver com o fim das usinas? É, não... Só, só, só... Sim, desculpa. Falas em relação aqui à Argentina, Maurício Batista, o Furel. Não há hipocrisia nenhuma, Edmar. Repudir veementemente o contrato criminoso do time da Argentina, que possa ser penalizado. Mas quem que faz aqui intervenir? Não, o resto é só bom dia e tal. Então, são duas internações. Então, é duas coisas. Sobre a Argentina, nós vamos entrar nesse assunto, porque já está superado. Quanto à dependência dos royalties e a cana-de-açúcar, não, não tem necessariamente nada a ver. A gente poderia ter migrado da cana-de-açúcar e hoje termos um parque industrial. Só que Campos não tem indústria. Campos é a única cidade, eu acho que do mundo, que uma fábrica, uma evasadora da Coca-Cola fechou. Eu não vi isso em lugar. Nunca soube que uma fábrica de Coca-Cola fechasse. Mas nós aqui somos diferenciados. É, Campos... Fechamos o Habibs, fechamos o Walmart. Tem outras... Bob's, eu acho que não tem mais na cidade também. Não, Bob's tem, Bob's tem. Mas fechamos o Bob's na Pelinca também. Acho que mudou de endereço só. É, só mudou de... Girafas, aquela Mundo Animal, que são franquias... Mundo Animal também é... Cabelo de burro ali. Mas aí, Campos falando, usando o termo que é a Luísa, muita gente fala que Campos tem uma cabeça de burro enterrada. A gente tem que descobrir onde está essa cabeça de burro, Luís, e lá desenterrar. Eu acho que essa cabeça de burro são os políticos. Eu acho que quem vai desenterrar essa cabeça de burro é quando os eleitores abrirem os olhos e aprenderem... Não vou dizer aprender a votar. A votar com consciência e estudar os candidatos e votar em alguém. Pode dar errado? Pode dar errado. Agora, você votar em algo que está dando errado, aí não tem perdão. O caso de Rafael voltou se esperando o melhor. O que aconteceu? Queda dos royalties, que hoje o nosso orçamento depende 100% dos royalties. Então, houve a crise dos royalties, a Rosinha já tinha pego o empréstimo e Rafael assumiu parte do empréstimo para pagar. Queda de recurso, falta de aptidão para o Executivo. Rafael nunca deveria ter saído do Legislativo, ele deveria ter seguido a cadeira do Legislativo, deputado estadual, deputado federal, Senado, porque são duas coisas diferentes. Uma é você saber fazer a oratória, subir na tribuna. Outra é você executar, sentar na cadeira e o poder executivo. Prefeito, governador e presidente. Ali você vai ser cobrado. Na tribuna você tem solução para tudo. Você sobe como vereador, lá você joga para a garela. Na época, Rafael falava da taxa de contribuição de energia, que naquela época era R$ 4,90, que tinha que ser de graça. E depois ele tornou a nossa taxa de iluminação pública mais cara do Brasil, que é dependente ali do valor da conta. Então, e cana-de-açúcar, rode. Não, hoje a gente era para ter um parque industrial. Até porque nós temos aqui o Porto do Açú, que só vem crescendo, só vem desenvolvendo. E Campos não preparou nenhuma região. Quem diga que as usinas não deixaram vir o parque offshore lá de Macaé para cá. Isso é lenda. Ah, quem diga? Não, não, isso está em livro. Isso está em livro. É, mas é lenda, porque... Então, você considera lenda? É, na época eles falavam que Garotinho foi um dos que trabalharam contra também. E tem muita coisa no imaginário. Porque eu não acredito... Mas está registrado em livro por um usineiro. É, mas eu não acredito que um... Por exemplo, a Petrobras não ia ser dificultada por essa questão. Você vê que eu não sabia o Sérgio Mendes, quando eu bati um papo com ele. Ele me falou que o... Ali no Farol, o heliporto ali do Farol, ele concedeu o terreno, mostrou que a logística para as plataformas seria economicamente propício para a empresa. E a empresa colocou o heliporto e o heliporto está lá até hoje. Então, eu acho que falta isso aí. O que hoje deveria haver? Cana-de-açúcar? Vamos partir para a industrialização. Campos hoje, a chapa passada do meu amigo Federico Paes, que é quem eu tenho uma grande consideração, que é o presidente da Coagro e é o vice-prefeito, ele é um visionário e ele conseguiu abrir uma usina que estava fechada. Isso é praticamente impossível. Depois que uma usina fecha, ela se torna uma sucata. Aí ele conseguiu reabrir a usina São José, conseguiu trazer essa ideia de cooperativismo, que deu certo e saiu ali de Goitacazes, que a cidade cresceu em volta da usina e a usina não podia crescer. E aí pegou o parque industrial da usina Sapucaia também fechado e hoje está lá uma potência. E só temos aqui o problema do clima, que nós realmente somos semi-árido, porque nós já estamos aí, o Cláudio, há mais de 60 dias sem chover. Aí o pessoal fala, mas por que não diversifica a cultura em Campos? A única folha que você vê verde na roça é a folha da cana. Campos de açúcar é açúcar puro, então ela tem muita... É a única folha verde, até o capim seca. A derrocada das usinas tem muito a ver com a questão de São Paulo, os grandes parques industriais do Brasil. Eu preciso de fazer um intervalo e fechar esse bloco, que é justamente sobre essa polarização aí. Então, respondendo ali ao interespectador ali, não tem nada a ver royalty com cana-de-açúcar, foi mesmo questão política. 751 em Campos, Edmar. Rapidamente uma pausa, Aloysio, Edmundo, você que está nos acompanhando, só para a gente virar aqui a chave e falar então da sua pré-candidatura, a prefeita e a sua perspectiva à convenção do Agir, que vai ser domingo agora, dia 20 já, né? Não, dia 26, hoje é 18, dia 21. Isso, vai ser às 15 horas. Vai ser onde? 15 horas na sede do partido, ali na Princesa Isabel. Ah, na Princesa Isabel. Princesa Isabel. Será que o Tiago vai botar bolinha ali? Ah, o Tiago é... Tiago não é fácil, não. Na política, o Tiago é ó com o cu, ele... Inclusive na nossa primeira reunião do Agir... Vocês se dão muito bem, não é? Eu conheci Tiago, o pessoal pode pensar que eu conheço Tiago há muito tempo, mas eu não conheço Tiago há muito tempo. Tiago Virgílio, Cláudio, não tenho vergonha e também não é desmérito para ele. Eu conheci Tiago através de doutor Paulinho, que é advogado eleitoral do Grupo. É demais, eu perdoa, mas vamos deixar o próximo bloco. Pode deixar? É próximo bloco. Só para te fechar esse bloco? Ah, obrigado então. Eu acabei atropelando aqui o fechamento. A gente volta a seguir o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. 7,52 em Campos. E logo agora nesse bloco, na saída desse bloco, já tem aqui uma dica dos especialistas da Nauta XP para você investir o seu dinheiro com seriedade, com segurança e com maior rentabilidade. Confira aí. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.